E aí meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo Brito e hoje eu vou trazer para vocês essa maravilhosa aqui, a Clúzia. Dicas de cultivo, luminosidade, substrato, poda, muitas informações legais. Então fica comigo que você vai gostar. Então pessoal, a Clúzia ela é nativa do Brasil, das regiões do Rio e São Paulo. Típica de florestas mais úmidas, ornamental e de muito fácil cultivo. Essa planta produz muita folhagem, muitas folhas. Com uma poda adequada, ela pode virar uma mini árvore. Se não tiver poda, se você só for podando do lado e ela for crescendo, ela pode chegar até 6 metros de altura. A floração dessa planta não vai chamar muita atenção. Ela vai aparecer na fase adulta, adulta, na primavera, verão até o outono. A reprodução dessa planta por semente ou estaquia. Por estaquia, muito fácil. Cortou um pedaço da planta, é só colocar na areia. Lembrando, quando você cortar, ela vai liberar uma seiva, uma seiva branca. Essa seiva é tóxica para animais e para crianças. Então tem que ter esse cuidado. Colocou na areia, leva para a meia sombra. Quando ela começar a pegar, quando ela começar a crescer, aí você pode levar para o sol direto. Essa planta deve ser cultivada a sol pleno. Se você quiser cultivar a meia sombra, ela não vai morrer. Mas ela não vai ficar com o brilho e o vigor nas suas folhas. Outra dica, essa planta vai gostar da salinidade de região. É uma planta adequada para se ter região de praia. O que ela não vai gostar? De geada. Ela pode até resistir a um clima frio, mas ela não vai suportar geadas. Essa planta vai gostar de uma terra bem adubada. Com humus de minhoca ou esterco, O fertilizante pode ser o NPK 10-10-10 duas vezes ao ano. Outra dica boa para essa planta é que ela é resistente a pragas. Ou seja, coxonilha ou qualquer outro tipo de praga vai lutar para conseguir pegar nela. A rega dessa planta é moderada. Só quando ela estiver realmente com solo seco, você rega abundantemente. E a poda de limpeza ou formação. Se você quiser uma planta maior, você vai poda só as laterais. Se você não quiser que ela cresça tanto, você poda em cima. No paisagismo, essa planta é muito utilizada. Como cerca-viva, como arbusto, ou em vasos, ou até em bordadura de caminhos. Ela é muito utilizada. Eu não tinha a clúzia. Eu comprei ela hoje. Inclusive, eu vou deixar o link aqui do vídeo onde eu faço a visita à flora e compro ela. Vou estar transportando ela agora para um vaso. E daqui a pouco eu mostro a vocês o resultado final. Então, pessoal. Terminei agora. Plantei ela aqui nesse pote de barro. Achei que ficou bem legal. Vou levar ela agora para um ambiente que pede bastante sol. De preferência, eu vou colocar ela aqui junto com os cactos. Que é uma área que já pega bastante sol. Para ela crescer bem bonita e com as folhas bem brilhantes. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal e ativem as notificações. Para o YouTube estar levando essa informação, esse conteúdo para outras pessoas. E até a próxima. Valeu!